Olá, muito boa tarde. Começa mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês do estúdio da B3 Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. E você já sabe das novidades, mas eu vou repetir outra vez. O programa vai pela TV, pela Anteira Parabólica, no TV Canal do Boi. Simultaneamente, você pode assistir também pelo Facebook, que é uma das redes sociais, ou a maior rede social. É simultâneo. E agora também o meu boa tarde aos nossos assinantes. São eles da Claro TV e da Net TV. E se isso não bastasse, uma semana após vocês verem essa entrevista, o programa vai para o YouTube, um canal que eu mantenho no YouTube, o programa Mercado Futuro. E lá fica para a sua consulta. Pode ver quantas vezes quiser, fazer link para outras empresas, enfim. É isso aí. Bem, o assunto do programa de hoje é pecuária de corte, a pecuária brasileira, que quando eu brinco aqui dizendo que a pecuária brasileira evoluiu, evoluiu bastante, precisa fazer muito mais, mas evoluiu. Eu lembro que quando eu morava aí na periferia de São Paulo, as pessoas iam ao açougue e diziam que eram 10 reais de carne de boi. Daí para cá evoluiu muito. Hoje nós temos carne de altíssima qualidade, a sanidade melhorou, enfim. Tem uma série de coisas. Mas sempre, como a pecuária brasileira é muito grande, é muito importante, globalmente, globalmente, eu estou falando no mundo, é sempre vai, o foco vai estar aqui, a gente vai ter que estar resolvendo problemas, uns atrás dos outros. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com um ícone de Mococa, como eu digo aqui o programa Mercado Futuro, cochichando para o interior e falando para o mundo. Eu tenho aqui o doutor Sebastião Costa Guedes, que é o presidente em exercício do Conselho Nacional da Pecuária de Corte, além de ser o presidente da influente Câmara Setorial da Carne Bovina, que é um órgão do Ministério da Agricultura e Abastecimento Brasileiro. E tem alguns temas que eu gostaria de conversar com o doutor Sebastião, todos polêmicos, mas é o estilo nosso aqui. Então, Sebastião, um abraço, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite e a honra de estar aqui. Primeiro, vamos falar aqui de um assunto... Eu tenho, às vezes, a sensação que o Brasil é um país de... As pessoas, o povo brasileiro é de esquerda, eu tenho essa sensação. Porque quando você vê as pesquisas aí e tal, mas a propósito... Eu gosto de falar de povo de esquerda, eu queria um socialismo no Brasil como é na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, não na Venezuela, não igual na Venezuela. A propósito, resolveu-se a questão da febre aftosa na Venezuela? Não, não resolveu, está longe de resolver. É um tema que nos preocupa muito, principalmente os criadores da região norte do Brasil e o Ministério da Agricultura. Porque a Venezuela, eu volto a dizer, quer dizer, eu não sou socialista. Acho que socialismo é muito bonito quando você tem dinheiro. Acabou o dinheiro, acabou a festa, né? Já disse aí. Eu acho que Margarete Thatcher, né? De saudosa memória, né? Que ressuscitou a Inglaterra. E a Venezuela não tem um setor privado efetivo. O setor governamental é uma piada. Se o país fosse bom, não perderia esse tufo de imigrantes que vão para a Colômbia, que vão para o Peru, que estão vindo para o Brasil. Peru e Colômbia foi mais de, beirando, 2 milhões de habitantes que deixaram a Venezuela, um país que tem 12 milhões, eu acho, de habitantes. Para o Brasil já vieram aí uns 200 mil. Quer dizer, é um paraíso de inferno a Venezuela. E lá não tem setor privado. E agora o governo venezuelano ameaça estatizar a produção agropecuária. Você só pode vender para o governo. Vai ser um desastre, uma debacle, né? Como é Cuba, né? Cuba não. Você comer carne em Cuba, eu estive lá 10 anos atrás, era um horror, né, Tchê? Não tinha jeito. Então, preocupa bastante. Tem a fitosa na Venezuela. Passou a fitosa para a Colômbia, através da cidade cujo nome não é muito significativo em português, mas é uma cidade importante na divisa, que é Cucuta. E passou para a Colômbia. A Colômbia agora, graças a Deus, tem um novo presidente, o Duque, que está colocando uma ordem na casa. Colocando a Fedegã, a Federação dos Granadeiros da Colômbia, para tocar o programa anti-aftosa, que esteve nas mãos da Farc, das Farc do governo anterior. Mas a Venezuela exige uma ajuda. O governo brasileiro está empenhado em conseguir 20 milhões de dólares para dar para a Venezuela. resta saber para quem vai dar. Porque se der para a infraestrutura da República Bolivariana, não vai chegar o criador. Eu acho até que deve ser dado a uma missão sob responsabilidade do Centro Pan-Americano de Febra-Aftosa. Que existe para isso também, né? Que existe para isso e que tem um acesso bom à Venezuela. Isso eles têm. O Centro Pan-Americano é bem aceito na Venezuela, ao passo que outras entidades internacionais não são bem aceitas. E o Centro Pan-Americano deveria administrar essa situação, porque a Venezuela há 4, 5 anos mentia sobre a aftosa. Para nós o risco é pequeno. O governo brasileiro tomou as medidas lá em Roraima, medidas adequadas. A fronteira com o Brasil é relativamente pequena e não tem muita importância o estado de Bolívar em termos de pecuária, que é o estado que divide com o Brasil. Mas nós temos que ficar de olho, porque a Venezuela já passou a aftosa para a Colômbia, né? Se brincar, passa para o Equador e Peru também. E isso nos leva a uma reflexão. Nós precisamos rediscutir, na minha ótica, o futuro do Programa Nacional de Erradicação da Febra-Aftosa no Brasil, que vai indo bem. Mas nós temos que rediscutir, porque eu noto em alguns estados, principalmente em Mato Grosso do Sul, amigos, colegas do CNPC, que duvidam um pouco de um país fronteiriço. Nós temos que rediscutir isso e olhar uma perspectiva nova nesse sentido. Eu acho que o Brasil tem que evoluir com o Programa de Erradicação da Febra-Aftosa. Está prevista a retirada da vacinação em Rondônia e no Acre, agora para maio próximo. O Paraná também deseja. Eu acho que isso é quase que irrefutável. Mas no restante do país, nós temos que, numa reunião ampla, com todos os setores ligados à cadeia pecuária, rediscutir isso ainda antes do fim desse ano. Essa é a minha ótica como interino do CNPC e com colegas de diretoria com os quais converso sempre. A Venezuela tem um rebanho expressivo? Um rebanho da ordem de 15 milhões de cabeças. Muito. Já fugiu para a Colômbia. Da ordem de 15 milhões de cabeças. Mas é um rebanho que não havia controle, principalmente nos pequenos nada, nos médios nada, e no grande, com muita dificuldade, porque o governo perseguia o grande criador. É uma característica do governo deles. Até eu fico abismado, porque tem políticos brasileiros que falaram que a Venezuela é uma democracia, como é a brasileira e a americana. Mas hoje ele deveria estar internado. É, doutor Sebastião, há cegos que são piores daqueles que não querem ver. É, isso aí. Nós vamos a um pequeno intervalo. Eu converso com o doutor Sebastião Costa Guedes, presidente em exercício do Conselho Nacional da Pecuária de Corte e presidente da Câmara Setorial de Carne Bovina, órgula de Brasília, ligado ao MAPA, Ministério da Agricultura, Abastecimento e Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nós voltamos em 30 segundos, até já. Ok, você assiste o programa Mercado Futuro, aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, Centro Histórico de São Paulo. E hoje o assunto é pecuária. Eu converso com o presidente em exercício do Conselho Nacional da Pecuária de Corte, doutor Sebastião Costa Guedes, também o presidente da Câmara Setorial da Carne Bovina do Ministério da Agricultura. Antes do intervalo, falávamos da questão da Venezuela, que é complicada, todo mundo sabe, mas na área aqui, nessa área da pecuária, o Brasil está bem atento, está bem... Está de olho para não deixar que essa utopia, eu vou falar uma palavra aqui do vernáculo português, que essa iconoclastia bolivariana venha criar problemas para a recuária brasileira. Um fato que eu li recentemente, foi aplaudido, teve muita gente que festejou, foi a tal queda de um imposto que havia sobre o couro brasileiro. Tem várias histórias, o couro bovino, várias histórias, que às vezes tem mais couro do que foi abatido, às vezes tem menos couro do que foi abatido, tem alguns problemas, mas o fim do imposto teve uma importância legal para o setor, não é, doutor? Eu acredito que sim, foi uma luta agora que se reiniciou, principalmente através do Paulo Mustefaga, da Abra Frigo, da Associação Brasileira de Frigoríficos, ele levantou essa questão na Câmara Setorial, houve um apoio unânime da Câmara para esse imposto, que é um imposto que existe, acho que desde 2002, e que nunca trouxe nada de benefício. É um imposto para exportação? É, um imposto para exportação, começou com 5%, estava em 9% na exportação de couro wet blue, ou seja, era um absurdo, era como entregar o ouro aos bandidos. O Brasil, o ministro Blairo, quer que o Brasil exporte produtos com mais valor agregado, gerando empregos aqui. Então era uma chance para a indústria calçadista, para a indústria coureira em geral, carteira, cintos, blusões, ter no Brasil essa matéria prima. Mas nós estamos exportando isso para a China e para outros países que depois concorriam conosco, sabe, nos calçados. E esse imposto não agregou nada, ele começou com 5% e foi a 9%. Recolheu, não me lembro quanto, mas eu acho que era ao redor, nesses 12 anos, ou 16 anos, ao redor de 600 ou 800 milhões de dólares, mas sem benefício nenhum. Era um absurdo. Quer dizer, a ideia é que o couro fique aqui para a gente fazer... A ideia é que fique aqui, que seja tratado aqui, porque antes só tratava o grosso, né, e o resto era o wet blue, né, a classificação, ia embora para lá. Nós tínhamos que ficar só com a poluição do tratamento desse couro. Agora não, quer dizer, nós acabamos com esse imposto de exportação, sabe, o mercado vai ficar mais livre e eu espero que realmente a indústria coureira, sabe, colabore para isso, inclusive remunerando melhor o produtor do bovino. Porque o couro entrava dentro daquele conceito chamado arrobagem, né, dentro das arrobas. Não, nós temos que pagar um couro por qualidade, nós temos que agora lutar por uma classificação de couros. O Brasil melhorou muito o seu couro, ainda tem que evoluir. Mas acabaram com o arame farpado nas cercas, que era um problema, a marcação a fogo em lugares errados. Nós temos que combater melhor os parasitas e o Brasil tem chance, pô, somos um rebanho de 220 milhões, abatemos oficialmente 44 milhões. E por que que nós vamos agora, sabe, tributar a exportação dessa matéria-prima chamada wet blue? É o fim do mundo o negócio desse. Eu vejo, o Brasil só tributava na exportação, se não me falha a memória. Armas de fogo, munição e couro. Tem a dó, né? A tributação faz com que o produto fique no mercado. E vai melhorar a remuneração ao produtor aqui, que se contava com essa tributação para cortar o couro no mercado internacional. Nós temos que lutar para que esse couro seja tratado e manuseado no Brasil. O wet blue é um primeiro tratamento, né? É o primeiro tratamento. Depois tem outros, né? Tem outros, tem outros. Mas o Brasil tem condições e temos animais de alto nível. Nós temos couro de pelo longo, de pelo curto. Quer dizer, o Brasil pode, sabe, fazer aqui produtos que têm a qualidade de um boxcalf alemão, né? Aquelas carteiras de um couro de calçados italiano como esse que você usa, né? E esses mocassinos devem ser, pelo aspecto dele, devem ser um nescarpa italiano. Está mais provável, é mais provável que seja um guido aqui da Argentina do que um... Mas pode ser até que seja, mas pode ser até brasileiro. Mas se ele tem um visual forte, me aparenta ser um calçado italiano. Então eu acho que nós temos que agora lutar para valorizar os produtos brasileiros, industrializá-los aqui. A meta do ministro Blairo, vamos ver se nós chegamos a 10% do mercado mundial agropecuário, agregando valor e o couro era um dos que nós temos, sabe, é uma matéria-prima não muito ofertada no mercado internacional. E o Brasil é o maior produtor. E os cortumes hoje estão muito ligados aos grandes frigoríficos, que criaram no Brasil uma infraestrutura excelente de frigoríficos. Por que não, sabe, também não prestigiarmos e uma parceria entre criador e frigorífico, ou criador e frigorífico que por tabela cortou-mes, não remunerar melhor os couros de boa qualidade. É, porque a indústria de sapatos brasileira é muito forte. É boa, é muito boa. Tanto o Polo lá no Rio Grande do Sul, que criou na época, teve grande influência na criação dessa tributação, quanto o Polo aqui em Franca, né, são dois tradicionais. Não, e os sapatos brasileiros... São bons, são bons, são bons. São coisas que você encontra no mundo todo hoje. E melhorou muito a qualidade, principalmente nos últimos 15, 20 anos, porque antes nós tínhamos um problema de cola no salto e nas solas, porque nós não usávamos produtos importados de alto nível. Hoje não, isso foi tudo resolvido. O Brasil tem sapatos duráveis, né, a gente sabe, você compra sapato, calçado e você vê, né. Se é um calçado brasileiro aí, com 12 anos não sai salto, não sai nada, porque melhorou a qualidade. É verdade. Bom, o doutor Guedes já está há algum tempo no Conselho Nacional da Pecuária de Corte. E o doutor Guedes como democrata que é, eu também acho isso, quer dizer, eu acho que tem que haver rotatividade nesses cargos de representação, porque é importante mudar a cabeça, vem novas ideias, às vezes uma coisa que a gente não enxerga, o outro enxerga melhor. E tem uma perspectiva de uma eleição no Conselho Nacional. O senhor não está mais querendo, está querendo acalmar um pouco, né. Eu já fui do Conselho Nacional da Diretoria desde a época do doutor João Carlos Souza Meirelles, que foi quem fundou o Conselho em 1983. Fiquei, fui colega dele de diretoria, fui tesoureiro, depois fui conselheiro, acabei vice-presidente e depois, por renúncia de titulares, fui presidente e fui eleito para um mandato. Realizamos aquele Congresso Internacional da Carne, uma série de avanços na época. Eu representava o setor de insumos na época. Me aposentei, tudo continuei no CNPC, mas logo quiseram que eu fosse reeleito, eu falei que não, que isso era um cargo de rodízio, e era a hora de entrar alguém, porque tinha saído alguém do varejo, de carnes, eu do setor de insumos, que era a hora de ter um criador. Foi escolhido o doutor Tirso de Sales Meirelles, que foi presidente no primeiro mandato, sofreu um acidente de carro grave na época. Eu era apenas um diretor de sanidade animal. Quando terminou o primeiro mandato dele, houve uma eleição, ele foi reeleito e me pediram para ser vice-presidente. Eu fui vice-presidente. Ele é um jeito muito ocupado. E o doutor Fábio de Sales Meirelles deu a ele mais encargos na Federação de Agricultura de São Paulo, na FAESP. Ele acabou ficando mais com a FAESP e pediu licença do CNPC. Eu fiquei presidente interino. Mas eu acho que agora o mandato está se encerrando. Isso foi em 2014, o mandato é de quatro anos. E até o final do ano nós temos que eleger uma nova diretoria. Eu estou incentivando a formação de uma nova diretoria, porque o CNPC é uma entidade de luta por muita coisa dentro da cadeia pecuária, entrosamento da cadeia, para acabar com as brigas de criadores e de frigoríficos. Depois essa questão da vacinação de febre fitosa. Foi responsável por uma série de conquistas da cadeia pecuária. E agora eu acho que tem que ter um rodízio. Eu estou estimulando o aparecimento de candidaturas, porque até o final do ano vamos ter uma nova eleição. Eu, como interino, o doutor Tirso agora acumula com a vice-presidência da FAESP, o SEBRAE São Paulo. Então, é um rapaz assoberbado de funções e com muito trabalho. E eu estou agora tratando com ele dos detalhes finais para convocarmos uma assembleia e elegermos uma nova diretoria. Obviamente que eu gostaria que o CNPC continuasse com a sede em São Paulo. O doutor Fábio nos deu dentro da FAESP uma sala e uma infraestrutura excelente. Nós deveremos apoiar isso. São Paulo é um fórum adequado para discutir os problemas da cadeia. Embora o rebanho de São Paulo hoje seja um rebanho de 12 milhões de cabeças, não é o que foi no passado, mas São Paulo é o maior exportador de carne, tem uma grande infraestrutura industrial. Então, o fórum ideal para o CNPC, que é um órgão da cadeia, estar sediado. Agora, o presidente pode ser de diferentes estados. Eu acho até que, pela tendência, vai ser oriundo do Brasil Central, está formando uma chapa que vai contar com todo o nosso apoio. E é bom reciclar. Isso significa o seguinte, eu não quero ser mais diretor da alta diretoria do CNPC. Se precisar dos meus préstimos, daquilo que eu entendo, que é sanidade animal, em especial a fitose, devido ao GF, estou às horas, como um mero diretor de sanidade animal. Eu também já estou ficando idoso, né? Não, eu tenho direito a descontar. Está novo demais. Vamos ao intervalo. Eu volto para o último bloco com o doutor Sebastião daqui a 30 segundos. Me aguarde, até já. Você assiste o programa Mercado Futuro. Eu falo aqui do estudo da B3, do Centro Histórico de São Paulo. O assunto é pecuária, pecuária brasileira. O entrevistado é o presidente em exercício do Conselho Nacional, da pecuária de corte, doutor Sebastião Costa Guedes, e da Câmara Setorial de Carne Bovina do Ministério da Agricultura. No bloco anterior, o doutor Sebastião dizia que vai ter eleição no CNPC agora, no final do ano, ou no começo do outro, não sei. No final do ano. No final do ano. E, provavelmente, teremos um presidente lá da região central, do Centro-Oeste. Mas a sede do CNPC pode continuar aqui, sem problema nenhum. Dois assuntos que eu quero falar com o doutor Sebastião nesse bloco, que são assuntos... Eu até dou risada um pouco de algum deles, porque eu acho engraçado, mas não tem nada muito engraçado. Um diz respeito a uma grande polêmica que teve aí com relação à exportação de gado vivo. Não sei se foi o senhor que me falou, mas alguém foi pedir para o ministro Blairo Maggi para autorizar embarcar essas tantas mil cabeças no Porto de Santos. Alguém do frigorífico, não sei se do Minerva... E diz que o doutor Blairo respondeu o seguinte, autorizar eu autorizo, mas eu acho que é melhor se exportar de outro lugar. E por um motivo muito simples, não tem nada de errado nisso. É que há muitas carretas de bovino, e o bovino não pede para ir ao banheiro, ele vai fazendo onde está, certo? E Santos é uma cidade que o Porto está muito dentro da cidade, é uma cidade com a sua população normal. Ia ficar um cheiro desagradável. No fim, isso aí ajudou esses veganos todos malucos que temos por aí a criar o maior caso com a exportação. Até onde eu sei, doutor Sebastião, o navio é preparado para carregar bovinos, segue regras internacionais para carregar bovinos, quer dizer, é um coxo, não é uma coisa... E não havia nada de errado. Segundo alguém que teve aqui, falou que o errado é o seguinte, quem estava contra e fez todos esses canos foram os veganos. E os veganos, nem é que eles acham que o animal está sendo maltratado. Eles são contra... É por aí a história? É por aí. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, eu não sei se foi o ministro que falou isso, eu não fui eu que falei isso para você, na declaração do ministro. Eu quero deixar claro que eu também penso igual ao ministro. É uma besteira, você é a mesma coisa você querer embarcar gado via aérea em Congonhas, vai defecar, tem todos esses problemas. Então, você tem que pegar um aeroporto mais distante. E eu acho, por exemplo, que São Paulo deveria ser São Sebastião. E programado, que você passar com 500 carretas de bovinos em rodovias, às vezes no fim de semana, gera desconforto para a população urbana. Já era, não resta a menor dúvida. Não sei que você faça um caminhão privado, que tem embaixo uns gavetões, onde você junta os degestos, mas onde é que você vai jogá-los depois? No mar, eu espero que não. Eu acho que o Brasil é o quinto maior exportador de gado vivo, tem quatro países antes de nós. O maior exportador de gado vivo é esta famigerada União Europeia, porque ela faz tudo aquilo que é possível fazer no comércio internacional. e faz tudo para financiar ONGs, para proibir o Brasil de exportar. Essa é a posição da União Europeia. Eu acho até que deveríamos mandar essa União Europeia pastar em muitos casos. É a minha visão. Porque não adianta você ser lacaio de um negócio dessa natureza. E o Brasil tem uma participação pequena. É o quinto lugar. Se não me falha a memória, o Brasil tem ao redor de 3,7%, 4% do mercado de gado vivo. Mas é um mercado importante, principalmente no Oriente Médio, Turquia, os países ali da antiga Magreb, ali do norte da África. Falando que teve um caso de carbuncle na Turquia... Inventaram isso, mas o governo turco mesmo desmentiu. Diz que é mentira. Lógico, isso é um negócio que tem lá mesmo. Para a gente concluir o problema de hoje. Eu sou a favor da exportação de gado vivo. Nós temos que trabalhar essas assembleias legislativas, onde existem deputados sutis e vienais para os veganos, pregando mentiras. Eu acho. Primeira coisa, isso é uma atividade econômica importante e gera muitos empregos no país. E isso é um ponto. Outro ponto, e eu sei que você vai abordar isso, é o javali e javaporo. Isso, é. Onde você vê o São Paulo proibir isso? Meu Deus, a França paga para abater 400 mil javalis por ano. Indeniza o criador para abater isso e vender como uma carne gourmet fina. Você sabe disso? Javalis é uma carne muito boa. de Paris e o Brasil mantendo esses javalis, acabando com as lavouras, acabando com os animais e responsável até por potenciais mortes de humanos. Nós temos que acabar com isso. É, lembre-se que o javali tem aquele D, aquela unha bi... Bi-ungulado. Bi o quê? Ungulado. Ungulado? É, ungulado. Ele transmite aftosa. Também, dizem, mas naftosa nunca ficou caracterizado. O que ele transmite, agora a Bélgica tem um problema sério neste momento? É a peste suína. Peste suína clássica e africana. A Bélgica está identificando de onde veio, porque numa província da Bélgica, isso é recentíssimo, numa província bem próxima de Luxemburgo, apareceu, sabe, peste suína africana. Dizem que veio da Tchecoslováquia. Estão averiguando. Isso é recente, de dois dias para cá. Mas o javali é um problema, além dos prejuízos que causa. Pelo amor de Deus, Iuma, a caça desse animal é oficializada no mundo todo. Nós temos que combater isso. Graças a Deus, o secretário de Cultura de São Paulo assimilou essa ideia, o doutor Jardim, Francisco Jardim, tratou com o secretário de Meio Ambiente e fizeram já uma postura inicial muito boa para controlar o javali. Porque não é possível um negócio desse. E eu até disse um dia, olha, o governador é um sujeito urbano, ele foi prefeito, acho que, de São Vicente. Não o conheço profundamente, mas até sugeri que soltássemos um casal de javali lá no Palácio dos Bandeirantes, para ele ver o estrago que é fácil. Porque estraga. Não, o doutor Sebastião estava falando um negócio sério. Eu não tenho como mostrar, mas eu vi vídeos, isso eu deve ter visto. Mas eles vêm em bando, eles são animais enormes, mais de 100 quilos. Sim, sim. E eles acabam com um hectare de milho numa noite. E a arma para você matar esses animais tem que ser uma arma potente. Sim, exatamente. Porque eles sobrevivem a alguns tiros, é quase um pequeno rinoceronte, sabe? E ele vem em cima de você. Vem, eles são agressivos. O Rio Grande há muito tempo tem brigadas para acabar com isso. E São Paulo fica com essa ideia. Ah, que lindo. Vamos manter isso. Vamos manter isso e não ter um recurso para a saúde, para a educação. Ah, tem a dó, né? Doutor Sebastião, nosso tempo acabou. É que temos pessoas aqui que acham bonito, por exemplo, passar aí na marginal do Rio Pinheiros e ver a Capivara. Depois não ver a riquete nas crianças, né? Depois, se a hora que trombar com um javali no meio da marginal... Muito obrigado. Eu que agradeço. Antes da eleição ou depois da eleição a gente volta a conversar. Foi um ótimo programa, um prazer recebê-lo. Eu que agradeço a sua oportunidade. E viva... Tem um pianista chamado Marcelo Bratik, que faz a Rádio Cultura um programa sobre o Vila-Lobos, nosso compositor. Sim. E ele termina o programa sempre, viva Vila-Lobos. Eu, em homenagem ao senhor e à sua cidade, viva Mocoque. Muito obrigado. Agradeço demais. Gente, até o próximo programa. Obrigado para vocês. Tchau. Obrigado.